Quando você se sentir inseguro. Efésios capítulo 3, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esses devocionais têm abençoado a sua vida? Então eu te peço um favor, compartilhe com aquele amigo muito próximo, para que ele também receba essa bênção diária. E não se esqueça de curtir, tá bom? Muitas pessoas se sentem inseguras acerca delas mesmas porque não conseguem se aceitar como são. Você está cansado de estar sob pressão, se escondendo atrás de máscaras, tentando ser alguém que não é? Você não gostaria de ter a liberdade de simplesmente ser aceito como você é? Sem pressão, para ser alguém que realmente não sabe como ser? Com a ajuda de Deus, podemos aprender que os nossos valores não estão no que fazemos, mas em quem somos nele. O Senhor quer que nos acheguemos a ele, como somos, e que confiemos nele para nos ajudar a ser tudo que ele quer que sejamos. O plano do diabo é nos enganar para limitarmos nosso valor ao nosso desempenho, e depois nos manter focados em todas as nossas falhas e imperfeições. Satanás quer que tenhamos uma baixa autoestima para nos afastar de Deus, nos deixar infelizes, e para que não estejamos receptivos às bênçãos do Senhor, porque não achamos que as merecemos. Portanto, é muito importante desenvolver um senso positivo sobre o nosso valor e sobre estarmos seguros em Cristo. Tome a decisão, então, de aceitar a si mesmo por causa do que Jesus já fez. Ele nunca rejeitará ninguém que venha até ele. Você é imensamente amado e altamente valorizado. Deus conhece suas falhas e ele o ama mesmo assim. Nada jamais mudará o amor dele por você. Deus conhece suas falhas e ele o ama mesmo assim.